Esta é a guarnição de policiais da companhia do Promorá. Esses homens pertencem exatamente à Força Tática Promorá. Capitão Silas é o comandante. Sargento, o que é que realmente aconteceu? Aconteceu um sequestro da capital do estado do Piauí? Bom, nós fomos acionados via Copom, hoje cedo, para atender essa ocorrência de cárcere privado nessa residência na Vila Tiradentes. E, ao chegar lá, encontramos essa situação. Esse elemento estava com uma mulher e cinco crianças mantidas reféns, com a faca no pescoço da mãe e alternando, tanto da mãe como da criança. Criança, de dias ainda, acho que dez dias de nascido. E, usando técnicas que foram nos ensinados na Polícia Militar, conseguimos convencê-lo de soltar uma das crianças. E conseguimos adentrar a residência e fazer a prisão do mesmo. Quando nós fomos liberar as crianças, ele jogou a criança no chão. A criança de dez dias caiu no chão. Existe uma destituição familiar. A família está abalada com a situação da droga. Ele mantém relacionamento com ela há quatro anos e, durante esses quatro anos, por relato dos vizinhos, há essas brigas e essas confusões. E gerou todo esse conflito. E a gente percebeu ali nas mãos da mulher sangue. Bom, ali foi ela, ela cortou os dedos, né? Ele cortou os dedos dela no momento que a gente tentou libertar mesmo. Olha, a mulher que esteve em poder do próprio marido é essa aí, olha. Ela está sangrando aqui das mãos. O Gilberto não aceita a separação. E que ele realmente chegou drogado e ameaçou ela, que se ela separar dele, realmente ela não ia ser nem dele nem de ninguém. Então não é cárcere? Não, não tem cárcere privado. Tem a residência. Então menos sequestro. Menos sequestro. Ele não saiu para lugar nenhum com a família. Ela tinha manchas de sangue no corpo? Não, apenas na mão, nas mãos dela, porque ela disse que pegou na faca, que ele estava com a faca ameaçando ela. Ei, o que tu fez com a tua família, hein, velho? Ei, velho, o que tu fez com a tua família, hein, meu pincel? Hein? Tua própria família, velho, imagine com a minha. Tudo isso aqui na delegacia do flagrante, na lente, e toda a tela da poderosa TV Antena. Dez! Tua própria família, velho, a tua família, velho, a tua família, 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 a tua Obrigado.